Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A35 versus o Poco F6 e é isso aí que vocês viram. O Galaxy A35 está se destacando um pouquinho mais do que o nosso queridíssimo Poco F6 mas aqui nesse vídeo a gente vem atrás de custo-benefício e o que é mais legal é que a gente vai conseguir chegar nas conclusões tudo juntos. Então vamos lá. Para começar a gente tem a diferença do design, que é bem diferente. O Galaxy A35 tem uma traseira espelhada de vidro, celular bonito, né gente? O celular chique, vamos combinar? As laterais dele também tem alguns formatos, nós temos aqui um conjunto triplo de câmeras traseiras a linha A está fazendo um trabalho sensacional. Agora o Poco F6 ele também é bem bonito, só que ele já é um celular de plástico, né? Um celular de plástico, nós temos duas câmeras traseiras e as laterais elas são lisas, elas são mais básicas e também da mesma corzinha da nossa traseira. Comenta aí qual dos dois que você acha mais bonito. Esteticamente, os dois eles são bem completos e até um pouco parecidos, ó. Aqui nós temos o botão Power nos dois, que é o botão de ligar e desligar, o botão de volume. Na parte de cima nós temos... Aqui nós temos o botão Power nos dois, que é o botão de ligar e desligar. E o seu Xiaomi tendo o infravermelho, você também pode usar ele como controle remoto. Eu tenho aqui o controle do ar do estúdio e eu não só consigo controlar o ar através desse controle porque o controle veio com ele na caixa. Não, é porque ele tem o infravermelho, que é essa luzinha aqui na parte de cima. Então, a gente pode controlar toda a nossa casa através do nosso celular. Infelizmente, os celulares da Samsung não vêm com essa mesma tecnologia. Desse lado de cá a gente não tem nada nos dois. Embaixo nós temos a entrada para carregar, o USB-C nos dois. Nós temos a gavetinha para colocar os nossos chips no nosso Poco F6. Nós temos também microfones e saídas de som aqui nos dois. Inclusive, nós temos duas saídas de som. A aquela ali embaixo, essa aqui no Poco F6 e a saída de som do A35 é em cima da câmera de selfie. Significa que a gente tem o áudio estéreo nos dois. Então, para a gente ouvir música, assistir filme ou jogar, a gente vai ter a melhor qualidade sonora nos dois. O que vai mudar é que o Galaxy A35, ele é resistente à água. Ele vem com o IP67, uma das mais altas proteções contra a água. Então, você pode molhar, você pode mergulhar com ele, tirar foto embaixo d'água, gravar vídeo. Fazer os seus conteúdos diferentes aí, porque ele é um celular resistente à água. Poco F6, infelizmente, não veio com nenhum tipo de resistência alta contra a água. Aqui nas nossas telas, a gente tem bastante semelhança. Impressão de digital na tela dos dois e funciona super bem. A tecnologia também lembra. A tela do A35, ela é Super AMOLED. A tela do Poco F6, ela é AMOLED. Super AMOLED e AMOLED é praticamente a mesma coisa. As duas telas têm exatamente a mesma qualidade de imagem. Inclusive, para a galera que já entende, já sabe que a tela AMOLED e Super AMOLED tem a mesma qualidade de imagem que a gente tem nos tops de linha. A mesma qualidade do iPhone 15, a mesma qualidade do S24 Ultra ou do Xiaomi 14 Pro. A gente tem nessas duas telas, então isso é legal. Só que a tela Super AMOLED, ela tem mais uma vantagem, que é economia de bateria. Mesmo você mexendo no seu celular, você sabia que só por ter essas telas, a sua bateria vai estar sendo economizada? Isso porque, dentro das nossas telas, a gente tem várias luzinhas. Várias mini luzinhas bem pequenininhas dentro da tela inteira. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende aqui no canto da minha tela, a outra luzinha no outro canto fica apagada ao mesmo tempo. E as que estão apagadas, são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo um filme, chegou uma parte de suspense. Se o fundo do seu filme ficar na cor preta, ali vai estar apagado. Ou se você estiver jogando e a roupa de um personagem no jogo. Então, sempre vai estar presente a economia de bateria e a gente não vai nem perceber. Aqui na tela do meu Poco F6, eu tenho algumas coisas na cor preta, onde não está consumindo energia. Por mais que sejam espaços pequenos na minha tela, isso ajuda a minha bateria a durar muito mais tempo. Então, isso é muito importante. Na questão de velocidade, a gente também tem a mesma velocidade aqui nos dois. Vamos abrir aqui as nossas configurações para a gente ver junto. A taxa de atualização da tela é a mesma. As duas vêm com 120 Hz. E vocês sabem que quanto mais rápida for a taxa de atualização da nossa tela, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. Muitas pessoas não dão atenção para isso, mas é muito importante, porque a gente quer celulares rápidos. E telas de 120 Hz já são consideradas gamers. Já são consideradas pela sua fluidez e velocidade. Só que até agora, o A35 acabou se saindo melhor do que o Poco F6, porque ele já é de vidro, ele já tem proteção contra água. De resto, ele esteve no mesmo patamar do Poco F6. Só que o diferencial é o seu preço. E é a maior diferença entre os dois também. O Galaxy A35, hoje em dia, está sendo vendido mais ou menos por R$1.450 a R$1.500. Então, uma faixa de preço surreal. Ele é um celular com preço de entrada, mas ele já é resistente à água. Ele já tem uma traseira de vidro. Na verdade, ele teve uma queda de preço. Ele não lançou custando esse mesmo preço. Ele custava uns R$2.700. Ele teve uma queda de preço. Então, nesse momento, o A35, ele se tornou o maior custo-benefício. Não só comparando com o Poco F6, mas comparando com qualquer outro Android ou até mesmo iPhone, tá? Porque ele consegue estar no mesmo patamar de um top de linha, custando muito menos. E eu vou deixar o link na descrição do mesmo lugar que eu comprei o meu para vocês. Agora, o Poco F6 está um pouco mais caro, né? Eu imaginei que o preço dele ia diminuir mais rápido, mas ainda está aí na casa dos R$3.100 aqui no Brasil. Agora, se você quiser importar, você paga um pouquinho mais barato. Você paga uns R$2.900, R$2.850. Só que importando, né? Comprando de outro país para poder chegar aqui para a gente. Então, ele aqui no Brasil está bem mais caro. Então, a gente está comparando um celular de R$3.100 com um celular de R$1.400. É uma diferença grande de preço. E até agora, o A35 foi o que mais se destacou. E quando se fala de câmeras, então, o A35, ele se destaca muito mais. Porque a linha A da Samsung, ela está muito elaborada em fotos. E ele está dando um pau no Poco F6. Vamos lá ver para vocês entenderem melhor. A câmera padrão do Poco F6, ela é de 50 megapixels. E do A35 também. Os dois, eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Só que o motivo de eu gostar das fotos tiradas no A35 são as cores. Que eu acredito que as cores, elas ficam mais próximas da realidade do que as fotos que eu tiro no Poco F6. Mas comenta aí o que você acha. Nós temos lente grande-angular de 8 nos dois. Exatamente a mesma lente, tá? E no Poco F6, são só essas duas câmeras traseiras. No A35, a gente tem mais uma. Que é uma lente macro de 5 megapixels. A câmera de selfie, ela também é diferente. Ela é de 20 megapixels no Poco F6 e 13 megapixels no Galaxy A35. E aí, o que vocês acharam? Eu quero que vocês comentem aí a sua opinião. E como vocês viram, eu prefiro as câmeras do A35. Porque elas trazem cores mais próximas da realidade do que as fotos tiradas no Poco F6. Mas essa é a minha opinião. Quero que vocês comentem o que vocês acham. Agora vamos ver a qualidade para a gente fazer os nossos stories. Oi pessoal, estamos aqui através da câmera de selfie dos dois. E a diferença é gigantesca, né? No Poco F6, a qualidade está alta. Mas no A35, as cores estão bem mais vivas. Estão bem mais claras. E mais nítidas do que no Poco F6. Mas, essa é a minha opinião. O que você acha? Quero que vocês já deixem aí no comentário. Porém, quando o assunto é processador, é claro. O Poco, ele foi criado para isso. A Xiaomi, desde os primeiros Pocos que ela fez, ela sempre elaborou muito processador. Sempre prestou muito atenção nisso. Para trazer um celular gamer. O Poco F6, ele é um dos celulares mais potentes que eu já tive. Só que, está valendo, está indo, está andando de acordo com o seu preço. Mas eu vou abrir aqui o jogo para a gente dar uma jogada para vocês entenderem melhor. Eu abri aqui o Call of Duty no Poco F6 para a gente dar uma jogada primeiro. E olha só, aqui a gente vai jogar com qualidades máximas, obviamente. Temos uma opção ultra até em taxa de quadros. Porque nós temos um processador gamer aqui. E o processador que a gente tem aqui é da Qualcomm e Snapdragon 8S geração 3. E eles saem super bem em hardware, né? Obviamente, é um celular criado para jogos. Para você ter uma ideia, a potência que nós temos aqui. Nós temos no S24 Ultra que custa 8 mil reais. Entendeu? E esse celular custando 3 mil. Então, mesmo assim, ele é um custo-benefício. Só que o A35, ele não é mais potente que o Poco F6, obviamente. Até porque nem daria, porque é um celular de 1.400 reais, né? Porém, ele tem uma potência que nós encontramos em celulares de 2.300. E isso também é um custo-benefício. Por quê? Aqui a gente vai conseguir jogar todos os jogos. Todos os jogos com uma qualidade boa. Ó, eu abri exatamente a mesma partida aqui no A35. E o processador que a gente tem aqui é o Exxon 1380. Não é mais potente que o Poco F6. Mas ele já tem uma potência suficiente para você jogar qualquer jogo com uma qualidade alta. Olha só, e um celular que está custando hoje 1.400 reais. E ele já tem uma tela gamer de 120 hertz. Já temos a versão também com 8 ou 6 de RAM, 256 ou 128 de armazenamento interno. Então, ele está bem completo, sim. Em relação ao custo-benefício, ele está se saindo muito, muito bem mesmo. E aí, qual dos dois que vocês mais gostaram? Eu quero que vocês comentem aí. E como vocês puderam ver, o A35 está entregando muito mais pelo preço que ele está custando. E aí, o que vocês acharam? Já deixa o like, se inscreve aí no nosso canal. E lembrando que os links mais baratos estão aí na descrição para você economizar com garantia de AZ, que é o mais importante. Ah, e a bateria dos dois é a mesma. De 5.000 mAh. Então, se você quiser jogar o dia inteiro, mexer no seu celular o dia inteiro, você vai poder, porque a bateria é grande. É bateria para dar e vender. Sem contar que nós temos o NFC também nos dois, para a gente fazer os nossos pagamentos por aproximação. Já deixa o like, se inscreve aí no nosso canal. E até a próxima. E até a próxima. E aí, se inscreve aí no nosso canal.